Pois é, gente, nós estamos inclusive na última semana do verão, que calorão que tem feito em Três Lagoas, é muito quente mesmo, não só em Três Lagoas, em como várias cidades, em vários estados do país, nós estamos aí na última semana do verão, mas gente, depois com a nova estação, o outono, quem está esperando aí temperaturas mais baixas, temperaturas mais amenas, se engana, viu gente? Porque o outono será de temperaturas mais baixas, com mais chuvas, né, e vai ficar um pouco mais frustrado, na verdade, as pessoas esperam, né, temperaturas aí mais baixas e mais chuvas, mas esse ano não vai ser não, o outono será mais quente, será sem chuva, vamos acompanhar aí como será a nova estação na reportagem da Kelly Martins. A estação de outono começa no sábado, 20 de março, e segue até 20 de junho em todo o país. O período deve registrar passagem de massa de ar seco e baixa umidade relativa do ar, o que favorece a incidência de queimadas em Três Lagoas. O outono é marcado pelo florescimento dos belos IPs e de muitas folhas de árvores no chão. Alguns dizem que é uma estação melancólica, de dias chuvosos, cinzentos. Só um detalhe, em 2021, o outono será o mais quente dos últimos anos, com altas temperaturas e pouca chuva. O volume de chuva poderá ficar abaixo do esperado a partir do mês de abril, que tem a previsão de ser marcado por altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. A chuva volta no mês de maio, mas não será em grande intensidade, porque é a partir deste período que iniciará a estiagem. Os termômetros podem atingir entre 30 e 40 graus durante o outono. Em todo o estado, a umidade relativa média do ar pode ficar próxima a 65% no período da manhã. Normalmente, no período da tarde, gira em torno dos 33%. Vai ocorrer valores mínimos abaixo dos 15% em maio e junho, o que gera situação de alerta em muitos municípios. Com esse tipo de clima, as queimadas urbanas aumentam na cidade. Outro ponto que preocupa é quanto à saúde, ainda mais com a pandemia do coronavírus. As queimadas geram problemas respiratórios e, por conta da fumaça espalhada pela cidade, aumenta o número de atendimentos nos postos e na unidade de pronto atendimento, de pessoas com problemas respiratórios, principalmente crianças e idosos.